E amanhã de quinta-feira amanheceu movimentada, isso porque a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Calibre Branco com vistas a desmantelar aí uma associação criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas e também o comércio ilegal de arma de fogo. Imagens aí cedidas pela assessoria de imprensa da Polícia Federal, logo cedo diversas viaturas da Polícia Federal aí saíram aí para cumprir oito mandados de busca e apreensão. Sete deles aqui em Três Lagoas e apenas um lá em Iuberaba, dois mandados de prisão cautelar, todos deferidos pela terceira vara criminal de Três Lagoas. A gente entrou em contato com a Polícia Federal para saber mais informações desta operação, mas até o momento ainda não obtivemos e claro, vamos aguardar aí o posicionamento.